Cidadania e segurança pública, apoio cultural, imobiliária modelo, administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, FADISMA, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, integra e inovadora, direito e ciências contáveis, FADISMA, dois caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br Atualiz删 ponduto Atualizou Atualizou Atualize Atualizou 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 Olá, eu sou o João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública agradecendo sempre o seu carinho, a sua audiência a sua companhia semanalmente conosco muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo carinho que vocês nos dão sempre aí pelas ruas e os locais aonde nós nos encontramos hoje mais uma vez aqui nos estúdios da TV Santa Maria canal 19 da NET agradecendo também os nossos apoiadores culturais FADISMA com a missão de educar sempre dois caminhos e um futuro de oportunidades imobiliária modelo administradora de condomínios, vendas e aluguéis Michele, decorações, cortinas, tapetes persianas a sua casa de cara nova Intexol, aquecedores solares respeito ao meio ambiente a Intexol faz parte do grupo Agrimec Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem apoio a eventos, lazer e gastronomia Casa do EPI Santa Maria Compromisso com a segurança do trabalhador Restaurante Feijão e Arroz Atendimento personalizado Carinho dos proprietários Família Radatz O sabor caseiro é a sua marca Postos de combustíveis Paduin A qualidade dos seus produtos é o seu diferencial Confiança absoluta para o perfeito funcionamento do seu veículo Obrigado então àqueles que acreditam aqui no nosso programa A esses apoiadores, a essas pessoas também que nos tratam com muito carinho Hoje estamos aqui com mais um convidado E que está vindo pela primeira vez no nosso programa E que nós já nos sentimos honrados Com muita alegria de estarmos recebendo o Padre Silvio Weber Eu quero ler um pouquinho aqui do currículo do Padre Silvio Para vocês também conhecerem Mas depois ele vai fazer aqui o bate-papo conosco E ele vai dizer de onde ele veio, enfim Algumas curiosidades que nós temos com o Padre Silvio Padre Silvio é Paroco da paróquia de Itaara Mas vive e convive muito conosco aqui em Santa Maria Neste ano, agora recentemente, no dia 2 de dezembro Ele completou 20 anos de ordenação sacerdotal Há mais de 10 anos, trabalha produzindo material de rádio, jornal E fazendo assessoria da imprensa para a instituição católica Graduado em Teologia pelas Faculdades Palotinas E em Filosofia pelo Centro Universitário Franciscano Na Unisinos, realizou o seu mestrado em Comunicação O tema da pesquisa do Padre Silvio, da sua dissertação Foi exatamente o jornalismo católico Que ele vem desempenhando com maestria e com muita competência Aqui na nossa Santa Maria e na nossa região E também ele é o atual presidente da Associação dos Veículos de Comunicação de Santa Maria Padre Silvio, muito obrigado pela sua presença Por ter atendido o nosso convite para participar do nosso programa O nosso programa Cidadania e Segurança Pública, Padre Silvio Ele tem como objetivo nós despertarmos várias coisas para as pessoas E evidente, como o nome já diz Cidadania e também que eu me refiro sempre aqui com os nossos telespectadores Várias situações, para não dizer quase que a totalidade De ações da cidadania vão refletir de forma direta na Segurança Pública Por isso, esta interação que nós fizemos da cidadania com a Segurança Pública Muito obrigado então pela sua presença E nós queremos saber um pouquinho do Padre Silvio O Padre Silvio é da onde? É natural da onde? Enfim, quanto tempo faz que está conosco aqui convivendo na nossa comunidade de Santa Maria? Coronel Vargas, primeiro eu quero agradecer ao convite Seu também, do Dr. Daniel Toneto E é a primeira vez que estou aqui na TV Santa Maria Mas é um prazer, é uma alegria Eu quero cumprimentar o André Trevisan Meu amigo de anos Aliás, ele já tinha me feito vários convites em outras oportunidades Mas a nossa vida é bastante corrida Então eu quero carinhosamente cumprimentar o André e a toda a equipe da TV Santa Maria A gente, eu sei E só quem está à frente de qualquer veículo de comunicação sabe O grande desafio que é a luta no dia a dia Para te manter esses veículos Levar para frente Eu considero, pela minha experiência e convivendo com o André Com os diretores, proprietários dos veículos de comunicação Agora esse ano que estou na presidência da associação São pessoas realmente apaixonadas pela comunicação Que se for preciso trabalhar Trabalham feriados, domingo E muitas vezes até sem ganhar nada Trabalho muito além do seu tempo para ganhar Porque por paixão Porque se fosse ganhar Se a gente fosse ganhar por tudo que a gente faz Não teria como Então parabéns aqui à equipe da TV Santa Maria Eu sei da grande luta, da garra deles E não é só deles, é de todos nós hoje Que trabalhamos com comunicação Porque estamos num momento mais difícil da situação econômica do país E essa dificuldade ela afeta todos os segmentos E também nós da comunicação social Mas na crise é sempre um momento Ela nos desafia a gente a buscar lá no íntimo do nosso ser Cria novos desafios A criatividade Nos testa realmente a nossa força interior A nossa garra Que é isso que faz a gente ir para frente Verdade, verdade Bom, se eu me dispersar você me chama de volta Não, eu estou aqui fazendo uma entrevista Com muito orgulho, como eu falei no início Com uma pessoa que também tem um vasto conhecimento na comunicação Então eu me sinto muito à vontade aqui com o senhor E dentro desse aspecto As pessoas ficam às vezes Nós comentamos aqui, Padre Silvio Que muitas pessoas aqui em Santa Maria Que tem o convívio diário com a comunidade E são mais expostas, né A sua imagem, enfim Elas, a comunidade em si Não tem muito conhecimento Vem cá, de onde é que veio o Padre Silvio Não, Padre Silvio é daqui de Santa Maria Desde quando que o Padre Silvio está aqui Como é que aqui nós lemos dentro do seu breve currículo aqui Fizemos uma síntese evidente Do aspecto dos 20 anos da sua ordenação Então são algumas curiosidades que a gente acaba repassando para o nosso telespectador Essa questão da onde eu vim realmente Muitas pessoas não sabem Claro que como eu estou há bastante tempo em Santa Maria Então muitas pessoas acabaram me conhecendo Claro, aqui em Santa Maria Perfeito Então eu nasci no interior de São Pedro do Sul Ah, que ideia De uma família de cinco Somos cinco irmãos Morávamos no interior Uma família humilde Mas com muitos valores Tanto cristãos Éticos, morais O meu pai e a minha mãe sempre Na sua simplicidade e humildade Sempre nos ensinaram Os valores da vida E eu lembro E vou lembrar sempre E agora, sábado, o meu pai e a minha mãe estiveram em Itaária Na comemoração dos 20 anos de sacerdócio E eu lembro quando eu era pequeno O meu pai nos dizia Olha, sejam íntegros Não sejam como alguns por aí Que ficam dando calote Enganando todo mundo Não precisa andar muito bem Com roupas mais finas E com coisas materiais Iludindo as pessoas Ele diz, não adianta Tu andar todo Engravatado Mas vir da perna pra cima E não tem nada Correto Então ele sempre nos ensinou Os valores Transmitir os valores E a gente nunca esquece Isso vale para os pais de hoje O que um pai diz para um filho hoje Ou a mãe Ele pode hoje Ele pode hoje não dar muita tensão Mas mais adiante ele vai se dar conta Ele vai se dar conta Que aquilo que foi dito Que foi lá Aquela vez Meu pai me dizia isso Minha mãe me dizia aquilo E realmente ele tinha razão Porque a vida se encarrega De ter E mostrar as coisas E é levando A cabeça na parede Que a gente vai aprendendo Vai aprendendo Então Eu no decorrer dessa Toda a minha trajetória Também dei muito Com a cara na parede Porque a vida Nós não temos Um Um script Que nos diz Olha Tu vai Hoje tu vai Falar com o Coronel Vargas Na TV Santa Maria Depois vai fazer isso A gente vai fazendo Conforme a gente pode E nem sempre A gente acerta Perfeito É verdade Muitas vezes Todos nós erramos Mas aquele velho ditado É melhor errar Tentando fazer Do que não errar Não tentando fazer nada E não repetir Esse mesmo erro E não repetir Que tudo seria comum A partir do erro Saber que está errado E se corrigir Tirar as leções Exatamente Então só Coronel Vargas É um prazer estar com você Nunca imaginei Que estar assim Que coisa boa Junto com você Coisa boa E a vida tem me proporcionado Muitas coisas boas Uma delas está aqui Com você também Obrigado Olha só Eu saí De São Pedro Olha só Do interior Com 13 anos De idade Isso era em 1983 Entrei no seminário São José Aqui em Santa Maria Aqui no São José Aqui no São José Naquela época Tinha mais de 120 seminaristas E 13 anos Eu era um Na linguagem gauchesca Um piá Era um piá Era um piá E não conhecia o mundo A vida Nada Eu acabei conhecendo Dentro do seminário E pelo seminário Nas viagens Passeios Enfim Eu digo que eu me criei Dentro do seminário Perfeito Porque saiu lá do interior Mesmo de São Pedro E acabou caindo Dentro do seminário E ali E tu imagina Em 1983 O mundo Era bem diferente Bem diferente As coisas Eram totalmente diferentes E a gente vinha De um mundo Do interior Total Onde A ingenuidade Digamos assim A gente não sabia O que era a maldade A gente foi A primeira do seminário Que é uma escola Que até hoje Tem mais de 700 alunos Agora Mas é É um mundo Da Santa Maria Uma parte do mundo Que está ali Com a sua realidade E a gente foi aprendendo E conhecendo Santa Maria A partir do Instituto São José Com a relação Com os alunos externos E também com os seminaristas Que na época eram bastante Hoje É um mundo muito pequeno Mas a gente ali Foi aprendendo Conhecendo A vida e o mundo Claro E é um aprendizado Fantástico Então ali Fiquei Acho que seis anos Depois Vim morar aqui Na General Neto Depois fomos lá Para o bairro Nossa Senhora de Lourdes Onde está o nosso Atual Seminário Maior Sim E depois foi ordenado No dia 2 de dezembro De 1995 Noventa e cinco Noventa e seis 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 Então foi ordenado Diácono aqui na Basílica No meio do ano E dia 2 de dezembro Lá em São Pedro Eu lembro como se fosse hoje Isso fazem 20 anos A ordenação Horário de verão Já tinha horário de verão Quatro horas da tarde Porque o Dom Ivo Foi o bispo Que me ordenou E eu me sinto muito Era um sonho nosso Privilegiado Ser ordenado Por Dom Ivo Porque ele era um bispo Referência no Brasil Na CNBB No mundo Ele fazia conferências E a gente tinha nele Uma grande liderança Então eu tive o privilégio A honra A graça De ser ordenado Diácono e padre Por Dom Ivo Isso pra mim E pra muitos Que foram Na época Era um sonho Ser ordenado por Dom Ivo Então ele me ordenou Às quatro horas da tarde Em São Pedro Horário de verão Porque às seis horas da tarde Ele tinha outra ordenação Aqui na Paróquia do Bom Fim Santa Maria Então sobrou pra mim Às quatro da tarde Quatro da tarde Um calorão Um calor Um horário de verão Tinha mais motivo pra suar Imagina só É uma emoção Uma situação muito E fazem 20 anos Parece que foi ontem A gente lembra perfeitamente tudo E também após a ordenação A tua vida Dá uma nova fase Antes de tu ser ordenado A tua vida é de um jeito Sim E depois que tu é ordenado Ela muda quase que radicalmente Porque passa a exigir daí A aplicação de todo aquele ensinamento Que teve Durante todo o período De seminário Claro E assim Coronel Vargas O dia a dia A experiência que a gente vai tendo É uma faculdade Fantástica Eu me ordenei Fui trabalhar aqui no bairro Itararé Em Santa Maria E depois de oito meses Trabalhando ali O Dom Ivo Me nomeou Paroco O Paroco que estava ali Foi embora Sim E eu fui ordenado Na Igreja Santa Catarina Na Igreja Santa Catarina E eu fui nomeado Na época O Paroco Mais jovem Da Diocese Santa Maria Na época Olha aí Até os outros padres Ficaram meio assim Eu já tinha pensado Sugerindo outros nomes Aí vem de novo Aquilo que você falou Lá no início Vem cá esse guri aí Esse guri aí É Paroco Olha aí Eu lembro uma vez Que eu rezei Logo no começo Lá no Itararé Rezei uma missa Às nove da manhã Na Matriz A Igreja cheia Lotada Tinha acho que Batizados também E no final Uma senhora Chegou e disse Pra mim Eu estava ali Cumprimentando o pessoal E uma senhora Chegou e me disse Mas eu nunca tinha visto Um guri rezando missa Olha aí Pra ver como era Jovem Que coisa boa Eu me ordenei Com vinte e oito anos Mas E não era Mas essa Eu nunca vou esquecer Uma senhora Chegou bem A gente tem assim Aquela Aquela ideia De formação Dizendo Um padre O padre é aquele velhinho Aquela pessoa Já ideidade Cabelo branco Não O padre Ele é Tem o padre jovem Lá recém iniciando E tudo é muito aprendizado Fiquei paro Como eu disse Muito cedo Mas Assim Eu sempre Desde pequeno Eu sempre assumi Com toda Qualquer função Que me fosse atribuída E até hoje Quando eu assumo Uma coisa Eu assumo De corpo e alma Tenho hoje Várias funções Mais do que Poderia Mas eu Eu não 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 entro Em alguma coisa Só pra Só pra dizer Ah, tô aqui Tô ali Não Hoje realmente Tem muitas coisas Mas Eu Sempre Desde pequeno Assumi De corpo e alma Com toda dedicação Com todo carinho Sempre dando O máximo de mim É claro Que nem eu Nem você Não é coronel Nem você Ninguém de nós É perfeito Todos nós Temos as nossas Limitações Temos nossos limites Agora O que Deus Olha em cada um De nós É a nossa Dedicação Nosso empenho Para fazer A coisa Da melhor Maneira possível É isso que Deus Olha E a vida Olha pra nós Porque tudo Que nós somos Nós somos Por merecimento Por aqui Pela nossa Dedicação Ainda agora De vir pra cá Eu coloquei No No face Está saindo O listão Dos aprovados No vestibular Da Unifra Isso mesmo Eu coloquei Parabéns Aos que passaram E aos que não passaram Parabéns também Continue na luta Aguerredos Porque a vitória É daqueles Que caem E levantam E começam Sempre de novo Não daqueles Que ficam sentados Esperando as coisas Cairem do céu Isso não existe Não existe Então Porque tudo vem Pelo merecimento Pela batalha Pela luta De cada um Exatamente O que nós Temos e recebemos É por merecimento Isso nós temos Que ter muito Claro e presente E também Muitos falam Às vezes De um Deus Que eu negocio Ah Eu faço isso Eu me dou aquilo Esse Deus Não existe Deus me deu vida Me deu saúde Para uns mais Para outros menos Mas eu tenho Que ir atrás Das coisas Eu tenho Que criar Relações Eu tenho Que dar Testemunho De ética De seriedade De honestidade E é por tudo Isso que eu vou Fazendo Pensando E acreditando É que eu vou Recebendo Porque nenhum De nós Coronel Vargas Nem eu Nem você Nem você Amigo telespectador Nem eu Nem você Vamos sair daqui Desse plano Sem colhermos Tudo que nós Aqui plantamos Ninguém sai daqui Isso Não é uma regra Religiosa Isso é uma norma É uma norma Da vida Nenhum de nós Sai daqui Sem colher Tudo o que plantou Quer de bem Quer de mal Porque tem uma frase Muito legal Que diz assim Padre Silvio Aproveitando esse gancho Que o senhor falou Que a nossa plantação Ela é Totalmente opcional Agora A colheita É obrigatória Exatamente Você falou muito bem Eu sou livre Para plantar O que eu quero Dentro do livre-arbítrio Dentro do livre-arbítrio Muitos vão presos E assim por diante Perfeito Por que? Mas Eu tenho essa liberdade Então se eu plantar Coisas boas Vou colher coisas boas Agora Se eu plantar Aquele velho ditado Quem semeia vento Cole tempestades A vida é assim Então Não é regra Norma religiosa Não Isso é norma da vida Verdade Independente se eu tenho religião Ou não tiver Essa é uma regra É uma norma da vida E Padre Silvio A gente tem assim Como Como norma Como Aquele norte Que nos leva E que Diz sempre Dentro da situação Familiar É justamente aí Que eu gostaria De entrar um pouquinho Depois já No segundo bloco Nós vamos fazer Um intervalo Dentro da sua experiência Porque viveu A vida inteira Como o senhor falou Saiu O senhor saiu De dentro da sua família Dentro do seio familiar Acabou indo para o seminário E evidentemente Que teve Que adotar Aquele grupo todo Também como sua família Exato E ali Veio todo Um ensinamento Da viver Do viver em comunidade De viver naquela Naquela sociedade ali Logo depois Da ordenação Veio então O atendimento Para pessoas E para famílias Então quer dizer Tudo tem uma continuidade E a nossa base toda Padre Silvio Eu tenho absoluta certeza Que o senhor vai concordar comigo A nossa base toda Ela está lá na família Aonde nós Fomos criados E como se diz Que o fruto Dificilmente Ele cai longe do pé Eu não sei se posso falar um pouquinho Pode falar um pouquinho Daí nós geramos um intervalo Eu tenho dito sempre Quando que posso Nas minhas homilias Para as pessoas Olha gente Em relação a família Olha gente Nós podemos estar Em qualquer lugar do mundo Posso estar lá no Japão Na Europa Em qualquer lugar do mundo Onde está a minha referência Na minha família Pode até meus pais Estar separados Mas a minha referência No mundo Do planeta É meu pai É minha mãe É meus irmãos Perfeito Essa é a minha referência Essa é a referência Tira eles Quem sou eu Eu posso ter muitos amigos Mas Da onde eu vim As minhas raízes Lá Estão Está a minha referência É exatamente aí Que eu quero entrar No segundo bloco Com o senhor Padeceu pela sua experiência E tudo mais É Nesses valores Que Nós temos que cada vez Trabalharmos mais E mais E mais Esses valores Bem Vamos Vamos fazer um intervalo E quando Quando o papo é bom aqui O tempo passa voando Vocês estão vendo Então A gente poderia ficar aqui Um tempo muito grande Conversando com o Padre Silvio Mas já que ele veio Pela primeira vez Nós vamos explorar bastante E depois já vamos convidar ele Para vir em outras vezes aqui Vamos fazer um breve intervalo Não saia daí Já voltamos Cidadania e Segurança Pública Apoio Cultural Imobiliária Modelo Administração de Condomínios Vendas e Aluguéis Michele Decorações Agrimec Implementos Agrícolas Fadisma Com a missão de educar sempre Através de uma prática educacional aberta Íntegra e inovadora Direito e Ciências Contáveis Fadisma Dois Caminhos E um Futuro de Oportunidades Parque Hotel Morotim Oferece a você o melhor da hospedagem Apoio a eventos Lazer e Gastronomia Hotéis Morotim Com seu jeito de ser Casa do EPISM Compromisso com a segurança do trabalhador Visite nosso site www.casadoepism.com.br A vida nos apresenta desafios Nós o que procuramos é viver sempre bem e feliz Somos unidos por sermos especiais Afinal se fôssemos iguais Tudo seria tão sem graça Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo Centro de Valorização da Vida Bom Dia Estou aqui para lhe ouvir Os voluntários do CVV Santa Maria Prestam um serviço de apoio emocional Gratuito e sigiloso a todos que desejarem Compartilhar seus sentimentos Na vida você tem muitas escolhas Qual caminho seguir Qual escola estudar Qual profissão atuar Em quem confiar É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas Casa Maria Ampara assistencial a pessoas em tratamento oncológico A On The Rocks não é apenas mais uma rádio que circula na web A On The Rocks é um portal de informações de cultura pop Com produção diária de conteúdo Ouça os podcasts Interaja com nossas redes sociais Baixe os aplicativos Apple ou Android E assim ouça a melhor programação musical também no seu smartphone Acesse ontherockswebradio.com E confira tudo isso e muito mais On The Rocks A rádio que só toca um tipo de música A boa On The Rocks Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública Sempre agradecendo a sua audiência A sua companhia Semanalmente conosco Hoje estamos aqui nos nossos estúdios Do canal 19 da NET TV Santa Maria Batendo um papo muito interessante Com o Padre Silvio Padre Silvio Weber O Padre Silvio já é uma pessoa conhecida na nossa cidade Mas por incrível que pareça a primeira vez que está vindo aqui na TV Santa Maria E que não foi por falta de convite O nosso diretor André Trevisão já havia convidado várias vezes Mas é tudo questão de oportunidade E eu estou tendo esta grande oportunidade hoje Padre Silvio Pela primeira vez o senhor está vindo aqui estreando na TV Santa Maria comigo Então eu me sinto com muito orgulho disso Pode ter absoluta certeza disso O privilégio é meu espero você não se arrepender Sem dúvida nenhuma que não O senhor pode ter absoluta certeza que não Estamos batendo um papo aqui a respeito da experiência do Padre Silvio Um padre jovem Um padre que tem uma história Mesmo sendo jovem Mas tem uma história Veio do interior Esteve muito tempo no Seminário de São José E conhece muito bem a nossa comunidade E exatamente é através disto Que eu quero trazer aqui Alguns assuntos importantes Porque o padre inicia a sua caminhada Lá no início da década de 80 Onde nós comentávamos aqui Padre Silvio A respeito de que eram outros tempos Mas Padre Silvio Veja bem Outros tempos E quando se fala em outros tempos Fica parecendo que nós dois aqui temos 90 anos de idade Não é assim? Pode ser de experiência E aí fica imaginando assim Mas é que 80, 80 faz pouco tempo atrás Que nós estávamos na década de 80 Mas a passada da década de 80 Teve um progresso principalmente em termos de tecnologia Foi um progresso muito grande E no mundo das comunicações No mundo das comunicações No meu livro Que o meu mestrado depois transformei em livro Eu faço exatamente esse resgate histórico A gente volta mais no tempo Mas olhando pelo mundo das comunicações Na década de 50 começou algum impresso Depois veio a ditadura Tudo era controlado pela ditadura Depois no fim da ditadura Começaram, foi o digamos O grande surgimento dos veículos de comunicação Alternativos, comunitários Foi um crescimento assim Na década de 70 Foi o auge dos veículos de comunicação comunitária Jornal de bairro, rádio comunitária Foi o grande auge Também o auge dos movimentos sociais, comunitários Correto Das pastorais sociais na igreja católica Foi a grande ascensão Nesse viés da liberdade do crescimento Na década de 80 Nós tivemos então a chegada Da chamada modernidade Onde muitas coisas que nós hoje falamos aqui Fazendo resgate do que isso é valor Na década de 80 Era ser brega Estar por fora Então a década de 80 Ela levou a humanidade No ocidente Ao extremo do chamado modernismo Até negócio de igreja Isso é coisa do passado Sim E isso foi o surgimento E o crescimento De grandes veículos de comunicação E na década de 90 Foram surgindo as grandes redes de comunicação Tanto em nível de televisão Quanto em rádio Se tu olhar aqui Aqui em Santa Maria Aqui na região Tinha grande Aqui em Santa Maria Teve emissoras Linkadas aqui Com grandes redes Nacionais Ainda tem alguma hoje Sim Então na década de 90 Foi o surgimento Das grandes redes de comunicação No final da década de 90 Então chegando Para o ano 2000 Começou a ter uma crise Nessas grandes redes Então muitos começaram a sair Dessas grandes redes Porque na conexão Com essas grandes redes Tudo aquilo que surgiu E cresceu Na década de 70 E também foi até Mais ou menos a metade Da década de 80 Foi morrendo Morreu Sim Olha foi uma morte assim Grande De muitos pequenos veículos E essas comunidades Que eram assistidas Que tinham seu veículo De comunicação Seu jornal de bairro Sua rádio comunitária Ou sua rádio local Convencional Estava conectado Com a grande rede Que só trazia coisas Do centro do país Do mundo E o fator local Passou a ser esquecido E hoje Está tendo uma volta Uma volta Ao fator local E a TV Santa Maria Está dentro desse contexto Ela está nesse novo contexto Eu insisto sempre nisso Padre Silvio Exatamente nisso Da volta Da valorização Do local Da comunidade Isso porque é aqui Que nós vivemos Eu sempre falo aqui Para a nossa comunidade Eu digo Olha É quando se pergunta Para alguém Vem cá De onde tu és Dificilmente nós vamos dizer assim Olha eu sou do Brasil Eu sou do Rio Grande do Sul Não Eu vou dizer Eu sou de Santa Maria Então é onde nós moramos Onde nós estamos Com a nossa família Desenvolvemos A nossa profissão Em si Então dentro desse Bairrismo Padre Silvio Nós temos que valorizar Muito exatamente aqui E você vê que Nesta volta Que aconteceu Agora está acontecendo Está acontecendo As próprias Grandes redes De televisão Inclusive Acabaram abrindo Um espaço Na grande De programação Para o local Porque senão Elas iam perder Correto Para os veículos Que estavam surgindo Que estavam surgindo Como veículos local Valorizando a comunidade Então veja que Tem tudo a ver Essa volta Hoje claro Então estamos aí Nesse momento Olha só É um resgate Olha só a história Ela começa Vai Vai Depois ela chega No extremo E depois volta Volta Então hoje Nós estamos na volta Da valorização Da comunidade local E aqui está A TV Santa Maria Exatamente Nesse momento Da recuperação Do resgate Da valorização Da comunidade local Padre Silvio Interessante Agora nesse sábado Que passou Eu assistindo Uma palestra Do doutor Marcelo Ustra O doutor Marcelo Falava Dizendo que O primeiro Computador Que acabou Chegando Aqui na nossa Universidade Foi feita Uma grande festa De recepção Deste computador Era um computador Vem em cima De um caminhão A manutenção dele Ele disse Que esse computador Tinha uma porta O sujeito Que trabalhava Na manutenção Entrava para dentro Desse computador Por que ele quis Fazer esta Retrospectiva Ele fez Essa retrospectiva Com o seguinte Objetivo De que Num período Muito rápido Desse grande Computador Nós temos agora Um computador Na mão Na nossa mão E isso tudo Padre Silvio Está trazendo Um reflexo Que nós temos Que ter um cuidado Muito grande E eu gostaria Que o senhor Discutisse isso Comigo Nós trabalhamos Muito No mestrado Porque o meu foco Foi jornalismo Jornalismo católico Mas avaliando O jornalismo Como um todo E eu lembro Quando o nosso Orientador Nosso professor Falava Estava começando O auge Entrando no auge Da rede social Olha só Nas mensagens Hoje Já temos O whatsapp É isso É o instagram É uma Tecnologia Tecnologia E ele falava O nosso professor Nosso orientador E já faz Quase dez anos Sim Hoje Se tem dois Três amigos Sentados Eles estão conversando Estão os três No celular Os três estão Estão juntos Conectados Estão conectados E eu lembro E eu lembro Que eu falei Até numa novena De São José Em Itaara E o pessoal Ficou meio assim E disse Gente Nós vamos chegar Num ponto E que as pessoas Vão estar junto E pra ti falar Com a pessoa Que está do teu lado Tu vai ter que falar Por vai ter que mandar Uma mensagem No celular dela E as pessoas Ficaram meio assim Sim E hoje Pais pra falar Com os filhos Dentro de casa Se não sabe Usar a tecnologia Já tem dificuldade Assim padre Então existe Essa preocupação Pelo seguinte Nós estamos Veja bem Eu vou traçar Um paralelo aqui Muito interessante Estamos Em comunicação Instantânea Com o mundo inteiro Mas Estamos nos separando Da pessoa Que está ao nosso lado Eu só vou fazer Um acréscimo aqui Sim Quando o O doário Já era bispo Aqui de Santa Maria Não era Com a diocese ainda Eu fui a Tupan Seretã Presidi a missa De 50 anos Das rádios Lá da Tupan Lá na matriz Era transmitido E eu tinha que falar Exatamente sobre comunicação E daí Eu lembro que eu peguei Claro que tem que preparar O que tu vai falar Era transmitida por duas Emissoras de rádio E eu lembro que eu peguei Um texto Do Papa Bento Aliás Do Papa João Paulo II Foi o último Documento Do Papa João Paulo II Antes Sobre Antes dele morrer Sobre As comunicações sociais Onde ele dizia Falava exatamente Sobre essa questão Ele dizia E está no texto Com essas palavras Na tradução O Papa João Paulo II Dizia Toda essa paravernália Das novas tecnologias Que são muito boas Nos ajudam bastante Mas tudo isso Tudo isso aí Não substitui A comunicação Pessoa a pessoa Face a face Face a face Ele dizia Comunicação interpessoal Nada disso aí Substitui Essa comunicação Pessoa a pessoa Face a face Então ele já Naquela época Já chamava A atenção disso Porque a facilidade Que eu tenho De me comunicar Via o celular Com as redes sociais Sim Comunicação instantânea Para o mundo inteiro É instantânea É fantástica Mas ela cria em mim Um vazio Eu me comunico Com centenas De pessoas Ou milhares de pessoas Sim Mas na verdade Eu estou sozinho Sozinho E aí Cria-se 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 Uma ilusão Dentro do aspecto Por exemplo Facebook Aí eu vou dizer assim Não Eu tenho uma lista De 5 mil amigos Né Dentro da minha lista Eu tenho 5 mil pessoas Mas parei um pouquinho Conhece essas 5 mil pessoas Sabe a origem Dessas 5 mil pessoas Tem contato Diário Com essas 5 mil Não Não é assim Não é Não é Eu Na última Eleição Para vereador E prefeito Lá em Itaara Eu disse Para uma pessoa Que estava concorrendo A vereadora E ela tinha quase 3 mil amigos No Facebook Em Itaara Com cento e poucos votos Você elege vereador Perfeito Eu disse Para essa pessoa Numa conversa Com o que aconteceu Se 10% Dos teus amigos Do Facebook Votarem em ti Está eleita Vai ser a mais votada Da Itaara E Então E ela fazia campanha No Facebook Olha aí Olha aí E sabe quantos votos Ela fez? 50 votos Pois é Então Por isso que Quase 3 mil amigos No Facebook É uma ilusão É uma ilusão Porque o mundo virtual É um O mundo real Nem sempre é igual E é isso Que a juventude Tem que estar muito atento E os adultos também Porque Às vezes Tu Tu transmite Pela rede social Que tu é uma coisa E quando tu vai ver Na realidade É outra É outra É bem diferente É outra Se criou toda uma fantasia Esse é um dos grandes cuidados Que nós temos que ter Hoje com essas tecnologias É muito mais fácil Tu vê quantos crimes Têm acontecido Quanta coisa Sim É matéria Reportagem Quase que diariamente E eu queria chamar a atenção Para as pessoas Que estão nos assistindo Dentro de uma família E eu fiz uma experiência Em Porto Quando eu estava fazendo mestrado Eu ficava numa casa Hospedado E todos estavam O pai e a mãe Na televisão Olhando novela Os filhos Cada um no seu computador Na hora da janta Todo mundo jantava Terminava a janta Todo mundo ia De volta Para os seus computadores E ali Os filhos Se comunicavam com gente De outros países Pessoas de outros países Sabiam mais De a realidade Dos problemas De um filho De uma filha Ali de dentro da casa Porque o próprio pai É mãe e o irmão Isso aqui É complicadíssimo Isso é terrível Então Eu acho que nós Não podemos ser Nós temos que saber usar As novas tecnologias Mas o grande desafio Hoje Eu aqui em Santa Maria Às vezes vejo Num restaurante Uma família inteira Estão todos sentados ali E cada um no seu celular Cada um no seu celular Eu passei outro dia Eu passei outro dia no shopping De passagem assim Com um amigo meu E tinha lá o pessoal Todo mundo sentado Ao lado de uma mesa Ou no celular E daí eu disse Mas vim aqui Para ficar no celular Fica em casa Fica em casa Porque é só o corpo Que está ali A mente Está no mundo virtual Isso E o mundo virtual Geralmente Na maior parte Não é o mundo O próprio Marcelo O próprio Marcelo Ustra fez um comentário Dizendo o seguinte Que o casal Que está ali No mesmo ambiente familiar Muitas vezes Eles estão em mundos diferentes Aí fica assim Não, mas parei um pouquinho Marcelo Como em mundos diferentes? Não Porque cada um Está no seu celular De repente Eu estou conectado Com uma pessoa Que está na Europa Que está em outro local Que está Mesmo aqui sendo no Brasil Mas está em outro local E a minha companheira A minha esposa Está conectada Quer dizer Nós estamos um do lado do outro Em mundos diferentes E é verdadeiro É verdadeiro isso E há uma Há uma tentação Dá para dizer Uma sedução Porque quando tu entra No mundo Virtual Na verdade A tua mente Sai do mundo real Então hoje Nós temos que ter Nós temos que Eu Que tenho liberdade De fazer a minha agenda Marcar as reuniões Sim A gente tem uma facilidade Muito grande De ir para o mundo Virtual Porque tu foge Do mundo real Correto E tem muitas pessoas Hoje Com problemas Que passam Muitas horas Na rede social Justamente Para fugir Do mundo real E isso não é bom E isso se tornou Então um vício Isso se tornou Um vício E não é bom Eu acho que é bom Sim quando eu uso A rede social Para comunicar Fazer amigos Mandar uma mensagem Cumprimentar alguém É uma ferramenta Extraordinária Então eu tenho que ter Um cuidado muito grande Porque a tentação Da tecnologia Hoje é justamente essa É ter tirado O mundo real E ter botado No mundo virtual E tu não se dá conta O mundo virtual Não é real Não é real Por isso Que eu insisto Em dizer Que nós temos Que criar uma disciplina Então aí E dentro desse aspecto Eu até vou mais além Que ela tem que ser Uma autodisciplina Ou seja Eu tenho que me policiar Me autopoliciar E dizer Olha Em determinados horários Eu não vou utilizar Esse material Eu vou deixar ele do lado Aqui Porque eu quero conversar Com a minha esposa Eu quero conversar Com as minhas filhas Eu quero saber O que está acontecendo Vem cá Como é que está a faculdade Está com alguma dificuldade Na hora das refeições Padre Silvio Na hora da refeição Eu não posso estar aqui Fazendo a minha refeição E digitando ao mesmo tempo Quer dizer Não tem nexo Tudo isso E isso No meu entendimento É sim Extremamente prejudicial É E as relações Que a gente Que muitos criam Porque ali É difícil hoje Um pai controlar E saber com quem Porque tu entra ali É um novo mundo Isso Com quem o filho Está se relacionando Está conversando Quer dizer É muito complicado Uma vez a preocupação Os pais levavam os filhos Para a festinha Final de semana À noite Iam lá buscar Mas hoje Esse mundo Porque o mundo Mal Perverso Ele está Ele está com tudo Ali na É uma ferramenta Também sendo utilizada Para o mal Claro Usada pelo mal Para o mal Então o risco De um filho teu Ser levado pelo mal Ele é muito grande É muito maior Sim Muito maior Porque agora A comunicação está aberta Nesse sentido Para todos Então para as famílias Hoje O maior desafio Nas famílias É cuidar E não tem como Tu controlar É quase que impossível Verdade Essas relações Por isso que Tem que aconselhar Agora tem que dar um exemplo Se tu é mais velho E chega em casa E vai para o computador Pô Aí é complicado Então nós Temos que dar o exemplo O exemplo O exemplo O exemplo O exemplo Dizer filho Esposo Dizer vamos conversar Vamos dialogar O local da refeição A hora da refeição É um momento sagrado Estar junto Ali conversando Partilhando Eu fico muito chateado Graças a Deus Não sou Não olho mais novela Muitos anos olhei É outra situação Porque a novela Apresenta um modelo Não de família Não Mas de pessoas Que moram Corpos Que moram juntos Então eu fico tão chateado Porque a televisão Parece que ela faz questão Na hora da refeição De mostrar Um saindo Outro chegando Um de perna para cima De tudo que é jeito Parece que uma família Totalmente desestruturada Desequilibrada Situações de violência De ensinar coisas erradas Com um monte de problemas Com um monte de coisas erradas Então ela vai apresentando Para as pessoas Que isso aí é o normal da família Sim E é uma pena Porque aí nós entramos Começa a servir como modelo É o modelo É o parâmetro Se torna normal O que tu começa a ver Todo dia Ah isso é o normal Porque daqui a pouco Aquela criança que está Naquela fase Informação E tudo mais E que muitas vezes Aí também já tem o erro Do pai e da mãe Estarem deixando Aquela criança Assistir a essa novela Porque hoje Nós estamos vendo ali Porque como o fator É legal Ainda está sendo colocado Ali dentro da faixa Olha É proibido Para menores de 12 anos Mas aí ninguém Dá bola para isso E aí daqui a pouco A criança está assistindo Aquilo E ela diz Parem um pouquinho Pelo que eu estou vendo ali A mãe gosta de ver O pai gosta de ver Então aquilo ali Para mim está correto E daqui a pouco Ela está fazendo ali fora Então são exemplos E modelos Que ela está vendo em casa Dentro da sua casa Do lado do pai e da mãe Que ela vai fazer ali fora E diz assim Não, para nem um pouquinho No meu entendimento Isso está correto Claro E eu volto Aquela A última mensagem Do Papa João Paulo II Tudo isso é muito bom Mas nada substitui Essa comunicação Esta Insubstituível Do pai e o filho O pai O esposo E a esposa Face a face E pessoa a pessoa Quer dizer Depois está tudo desestruturado Ai meu Deus Mas Deus O que eu fiz É bom avaliar O que eu fiz O que eu estou fazendo Então nós só teremos Uma sociedade melhor Se nós nos comunicarmos Pessoa a pessoa As tecnologias Elas estão O objetivo é esse A sedução De eu me comunicar Com centenas Milhares De pessoas Mas estou só Agora quando eu me encontro Com você Pessoa a pessoa Eu não estou só Ou com outras Também não estou só Verdade Então a sedução Da tecnologia Hoje é exatamente Precisamos preservar A sedução Nossa Como você falou Eu tenho 5 mil amigos Sim Olha a ilusão De tudo isso 99% não são amigos Estão ali para cuidar A tua vida Fiscalizar o que tu faz O que tu não faz Para depois Exatamente Até para causar um prejuízo Logo lá na frente Exatamente Padre Silvio Já estão nos avisando Lá que o nosso tempo Está terminando Mas eu nem falei Eu quero muito Nesse momento Para nós fazermos A nossa conclusão Eu quero que o senhor Deixe Aqui para nós Para esse público Que está nos assistindo Nesse momento Que o senhor Deixe uma mensagem Aqui Até Padre Silvio Que antes de nós Iniciarmos o programa Nós comentamos Que o mês É dezembro É um mês É diferente É um mês Que normalmente Aproxima mais As pessoas Nos dá Um sentimento De maior caridade De nós Enfim Vem o Natal Ano novo Reunião familiar As pessoas se reúnem Então Eu gostaria De aproveitar Esse momento E pedir que o senhor Deixasse aqui Uma mensagem De Natal Uma mensagem De final de ano Para aquelas pessoas Que nos acompanharam Durante todo Esse ano Agora de 2015 E estamos entrando Em 2016 Então eu quero Que o senhor Faça para nós Essa mensagem Tá bom Na verdade Eu não consegui Falar da minha história Mas quem sabe Outra oportunidade Padre Silvio Não tenha dúvida Que eu vou lhe trazer De volta aqui É uma conversa Muito agradável E nós temos Que ter mais tempo Nós estamos Nesse período Do Natal Final de ano Início do novo ano Esse ano Talvez Não irá deixar Muitas saudades Por uma série De questões De problemas Que estamos vivendo Mas sempre tem Muito aprendizado O Natal Ele tem Um clima Tão gostoso Ele sensibiliza O mundo todo E eu digo Até os pagãos Na noite de Natal Se abraçam E trocam presentes Até os pagãos Tamanha é a força Desse clima do Natal Quer dizer Quando Jesus nasceu Era noite A noite ficou dia É a chegada Do Filho de Deus Ao mundo A noite ficou dia Na sexta-feira santa Quando Jesus morreu Às três horas da tarde Era tarde Quando Jesus morreu O dia ficou noite Esse é o grande paradoxo Entre o nascimento E a morte E a morte De Jesus Então No Natal À noite Quando o Filho de Deus Nasceu À noite Virou dia Isso aqui tem Uma significação Fantástica Nós falaríamos Um tempo enorme Mas o clima De Natal É o clima Que eu mais gosto Eu lembro Quando eu era pequeno As cigarras Cantando A iluminação A expectativa De receber um presente Do pai Da mãe Por mais humilde Que possa ter sido Claro Então isso a gente Nunca esquece Por isso Eu fico feliz De ver aqui Santa Maria Investindo Valorizando o Natal Porque o Natal É o período Do ano Que mais sensibiliza E toca As pessoas Natal Do coração Tem que tocar O coração Com amor É isso Que a humanidade Precisa É isso Que o avô A avó O pai A mãe O filho A filha O amigo A amiga Todos nós Precisamos Sermos tocados Em nossos corações Pelo amor Eu fiz algo Para você Por amor Porque você É meu amigo Meu irmão Isso está Acima de tudo Inclusive de profissão E nós somos Pessoas Humanas Que estamos Acima de tudo Salmo 8 Quem é o homem Para que Deus Criar Acima de todas As coisas Então vou desejar A você A sua família Obrigado Feliz Santo Abençoado Natal Aos telespectadores Também Que a celebração Deste Natal Nos sensibilize Nos torne Mais humanos Nós não somos Máquinas Que nos relacionamos Não Nós somos Pessoas Que nos encontramos E convivemos Então E eu sempre digo Para encerrar A maneira Como eu vou iniciar O próximo ano Ela vai depender Da maneira Como eu me preparei Para celebrar O Natal Se eu me preparar Bem Celebrar bem O Natal Eu vou começar Bem Iniciar bem O ano novo Então Por isso que o Natal Está ali No finzinho Do ano civil Porque justamente Para fazer a gente Se preparar Espiritualmente Para celebrar O Natal E depois começar O novo ano Cheio de fé De energia De vibração Porque tudo pode Ser melhor Mas depende muito De mim De você E de você Feliz Natal Para todos nós Feliz ano novo Muito obrigado Eu que agradeço Eu digo sempre Padre Silvio Que não existem Coincidências Ele dizendo Que conversei Com o doutor Daniel Toneto E o Toneto Eu pedi para ele O seu telefone Porque eu queria Que o senhor viesse No nosso programa E ele disse assim Não Eu mesmo farei Esse contato Porque eu sei Que ele tem Uma ótima relação Com o senhor E ele disse Não pode deixar Que eu vou pedir Então Padre Silvio Participar E olha Fomos blindados 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 Por este momento Aqui na TV Santa Maria Com o senhor O programa Cidadania E Segurança Pública Se sente com muito orgulho De ter estado Nesse momento Com o senhor No encerramento Do nosso ano Também desejo Ao senhor Um bom Natal Com todas essas palavras Que o senhor deixou aqui Como mensagem Para os nossos Telespectadores Que o senhor Consiga também Transmitir tudo isso Para a sua comunidade E que o senhor Continue Nesta missão Que Deus lhe deu Que é uma missão Grandiosa De conduzir Esse vasto rebanho Para as coisas boas Para as coisas Da felicidade Enfim Para aquelas coisas Que estão Nos apresentando A cada dia E que Deus Esteja sempre ao seu lado Lhe abençoando E lhe protegendo Obrigado meu irmão Que agradeço Muito obrigado Pelo convite Foi um privilégio Um honro Muito obrigado Muito obrigado Desta forma Nós Encerramos Mais esta edição Do programa Cidadania E Segurança Pública Lembrando sempre Que os nossos programas Vão ao ar Todas as terças-feiras As 21 horas e 15 minutos De forma inédita Depois com mais Três repetições As quintas-feiras As 19 horas e 15 minutos As sextas-feiras As 23 horas E aos domingos As 20 e 30 Muito obrigado Pela sua audiência Muito obrigado Pela sua companhia semanal Tenham todos Uma boa semana E até A semana que vem Se Deus quiser Fique com Deus Cidadania e Segurança Pública Apoio Cultural Imobiliária Modelo Administração de Condomínios Vendas e Aluguéis Michele Decorações Agrimec Implementos Agrícolas Fadisma Com a missão de educar sempre Através de uma prática educacional aberta Íntegra e inovadora Direito e Ciências Contáveis Fadisma Dois caminhos E um futuro de oportunidades Parque Hotel Morotim Oferece a você o melhor da hospedagem Apoio a eventos Lazer e gastronomia Hotéis Morotim Com seu jeito de ser Casa do EPISM Compromisso com a segurança do trabalhador Visite nosso site www.casadoepism.com.br E aí E aí E aí E aí E aí